Olá galera, a pedidos aí, os pagodeiros de plantão, eu vou passar algumas sequências aí, alguns quadrados, com os acordes de sonância pra vocês aí, vamos lá. Eu vou passar com uma paletada básica, pra cima e pra baixo. Coisa simples pra não atrapalhar. Vamos lá. Aqui é o básico que todo mundo conhece. Sol, Mi com a sétima, Lá menor, Ré com a sétima, você pode dar isso. Você pode também dar o Mi menor, Sol, Mi menor, Lá menor, Ré natural, Ré com a sétima. Os dissonâncias. Aqui é um Sol natural, parece dissonância menos natural. Mas dá aquele efeito bem agudo, legal no pagodão. Então você pode colocar o quê? O Mi, esse tipo de Sol. Veja aí. Aí você coloca esse Mi com a sétima. Em vez de colocar isso, você coloca o Mi com a sétima. Depois o Lá menor com a sétima e a nona. Ou você pode colocar o indicador uma casa acima, colada com outra, que vai ser já Lá maior. Ou Lá maior ou menor. Então o Sol, o Mi com a sétima, o Lá menor com a sétima e a nona. E aí você só faz a resete cedico pra cá, ó. Que vai ficar o quê? O Ré com a sétima e a décima terceira. O Sol vai ficar assim. Outra sequência. Você pode... Vamos começar... Você pode colocar esse Sol aqui. Veja aí, pra você sugar. Ó o Sol. Você pode colocar esse Sol aqui, né? Ou se não, colocar esse aqui mesmo. Depois você coloca esse Mi com a sétima. Ó como já é diferente. Aí você coloca o quê? O Lá maior com a sétima e a nona. E esse Ré com a sétima. Vai ficar assim. Ó. Agora, outra sequência. Começando com aquele outro Sol. Você bota esse acorde de Sol. Esse Mi com a sétima e a nona. Você pode colocar sem esse dedo aqui, que vai ficar Mi menor. Mas Mi com a sétima e a nona. O maior é melhor. Mi maior com a sétima e a nona. O Lá menor com a sétima e a nona. E esse Ré com a sétima. Fica assim. Vamos lá. Outro. Você pode... Com esse Sol mesmo. Sol maior. Você coloca esse Mi aqui com a sétima e a décima terceira menor. Ou seja, em vez de o dedo estar aqui, está aqui uma casa baixa. Agora, o Lá maior com a sétima e a nona. Lá com a sétima e a nona. E você volta aqui, ó. Do indicador e esse dedo. E esse dedinho aqui. Aqui é o Ré com a sétima e a décima terceira menor. Em vez de o dedinho estar no Si, ele está aqui em Si bemol ou Lá sustenido. Vai ficar assim. Tem um vídeo meu aí que tem uma espalhetada meio de pagodão. De a swingueira. E você pode colocar Cicinho do Cavaco, batidas de pagode baiano. E vocês vão ver lá. Então tem esses... Essas sequências básicas aí. Depois que você aprender, você me fala para eu te passar outra. Eu vou te passar outra aqui também. Para adiantar logo. O Sol. Você bota esse Mi aqui. Com a sétima. E a nona. Mi com a sétima e a nona. Lá menor com a sétima e a nona. E o Ré com a sétima e a nona. Ou seja, desculpe. E o Ré com a sétima e a nona. É isso mesmo. Sol. Mi maior com a sétima e a nona. Lá menor com a sétima e a nona. E o Ré com a sétima e a nona. E o Ré com a sétima e a nona. E o Ré com a sétima e a nona. E o Ré com a sétima e a nona. Que eu passo outras coisas aí.